Olá, ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, que Deus te abençoe poderosamente. Hoje eu tirei a parte do dia pra gravar, né, todas as nossas orações durante o dia, pra que fique tudo direitinho e Deus venha abençoar a vida de vocês tremendamente. Nós vamos ler o Salmos 91, tá, e fazer a oração da quebra da maldição. Você crê que Deus quebra maldições? Crê? Então se prepare pra orar conosco, porque vai ser muito forte. Nós vamos ler em voz alta, tá, o Salmos 91 em voz alta. É, vai ser tremendo, tremendo. Queridos, só um versículo eu quero te entregar aqui, de uma palavra que Deus me deu, mas antes eu vou pedir pra você compartilhar agora essa oração das 18 horas da quebra da maldição. copia o link aqui abaixo e manda pras pessoas que você quer abençoar, tá. E antes de você sair daqui do vídeo, deixa o like. E é claro, tem que ser membro do canal, né, se inscreva no canal, ative as notificações e você receberá as orações todos os dias. Amém? Você tem compartilhado os vídeos aqui do canal? Tem? Por favor, continue, tá? Em nome de Jesus. Queridos, só um versículo, tá? Deus fala assim pro rei Asa, ó. Sede fortes e não desfaleça as vossas mãos, porque a tua obra terá recompensa. Sabe o que quer dizer recompensa, meu irmão? Hein, ovelhinha? Recompensa é exatamente aquilo que você tá precisando receber da parte de Deus. Você não tá orando? Você não tá clamando, não tá buscando, jejuando? Pois bem, Deus vai recompensar a sua oração. Deus vai recompensar o seu jejum. Tudo que você fizer diante de Deus, Deus vai recompensar. Então seja forte, não desista. Fica firme. Não abaixe a sua guarda, não abaixe as suas mãos. Continue lutando que Deus vai te honrar. Diga assim que seja. Você recebe? Então se prepare agora pra orar junto comigo os salmos 91 em voz alta, tá bom? Vamos lá? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissesse, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspede. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará. Eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nós levantamos o nosso clamor e pedimos ao Senhor, Pai, que venha quebrar, meu Deus, toda a maldição, meu Deus. Hereditária, proferida, toda a magia, feitiçaria, bruxaria. Vai à nossa frente, meu Deus. E tudo que estiver sendo feito contra nós, o Senhor desfaz. Tudo que está vindo na nossa direção, o Senhor dá o livramento e guarda a nossa vida, protege a nossa vida. Nós declaramos que toda maldição está quebrada, Pai. Consagra os projetos, meu Deus, que já estão comigo. Cada projeto desse vai ser um testemunho, Pai. Consagra também a nossa água. Quem beber da água seja livre, seja curado, seja abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crê, diga amém. Graças a Deus. Beba a sua água e seja abençoado. Em nome de Jesus, tá, queridos? Eu volto às 21 horas, tá, orando com você na quebra da maldição e profetizando milagres. Tá bom? Fique com Deus. Você sabe já, né? Se precisar, é só chamar. Deus abençoe. Amo vocês. Fiquem com Deus.